A denúncia do comércio das maçãs contaminadas, as medidas do governo e a posição do consumidor. Como escolher os alimentos? O que fazer no caso de uma contaminação por agrotóxicos? A palavra é sua neste domingo, 15 para as 10 da manhã. Ouro Car, quem tem vale-ouro, apresenta no Asa Branca, Wando, Obsceno, recorde absoluto de público. Patrocínio Chevrolet Cadete, oferecimento Dental Flex, qualidade flecha carioca. No ponto de vista, a ótica do preço baixo, oferta é coisa muito séria. Veja bem, óculos para longe ou perto, no seu grau, qualquer grau, 1,98, isso mesmo. Longe ou perto, apenas 1,98. Venha comprovar. Ponto de vista. Que Rei Sou Eu Internacional, em disco de fita, som livre. Onde Audi, Fórmula 1, amanhã, grande prêmio da Inglaterra. No rápido circuito de Silverstone, mais um desafio em alta velocidade. Grande prêmio da Inglaterra, ao vivo, amanhã, 10 e meia da manhã. Oferecimento do seu posto Enso na Fórmula 1 com você. Produtos da Vemi, natureza pura. Cerveja Brama Shop, fique com a melhor, fique com Brama Shop. Nescafé na Fórmula 1, bons momentos pedem um bom café. E Bamba, pra aguentar o dia a dia, Bamba, só Bamba. Viver, fazer da vida uma aventura bonita. Luxemburgo Motel, quilômetro 1 da Rio Petrópolis. Os pequenos empresários brasileiros estão tomando uma grande decisão. Estão se livrando de sérios problemas, entregando a saúde dos seus funcionários nas mãos de quem entende do assunto. Se você tem mais de cinco empregados, a Anil tem planos especialmente criados para a sua empresa. Com a proteção da Anil, você atinge os mais saudáveis níveis de desempenho. Ligue para a Anil, uma empresa que liga para a saúde da sua empresa. 2, 2, 1, Anil. Tucano Artes apresenta The Fall, o mais autêntico rock inglês pela primeira vez no Brasil, agora no Canecão. Dias 18 e 19, ourocard, ou cartão, ingressos à venda. The Fall, no Canecão, patrocínio Tucano, uma exclusividade mescla. Shirley MacLenn e Deborah Winter, mãe e filha vivendo momentos de fortes emoções. Estou desconfiada de que estou grávida de novo. Jack Nicholson, um ex-astronauta completamente lunático. Eu acho que nós vamos ter que ficar com ele. Três pessoas unidas por laços de fernura. Um filme vencedor de cinco Oscars. Neste Domingo Maior, depois de O Homem da Máfia. É que todo mundo... É que todo mundo... Obrigado.